O quadro DNA Hora da Verdade de hoje vai contar a história da Vana Dark Alpes. Ela tem uma bebezinha de um mês e dez dias, coisa mais linda do mundo. Mas por uma fatalidade do destino, a Vana acabou ficando viúva quando estava grávida de quatro meses. O marido dela morreu e quem vai explicar essa história pra gente é a própria Vana, que está aqui e vai contar. Vana, você estava grávida de quatro meses e infelizmente seu marido morreu. Como que foi? Sim, dia 27 de dezembro a gente saiu de casa ali do Papilão Parque e fomos pra casa do meu irmão, no retiro do bosque, no almoço. Quando foi umas sete e pouco da noite, eu resolvi ir embora. E ele ficou pra dormir na casa do irmão, do meu cunhado. E aí eu chegando em casa, recebi a notícia que ele subindo a rua de pé, subindo a rua lá, de próximo da casa da minha mãe, o rapaz de moto veio e atropelou ele. E ele caiu em seguida no chão, estava com vida ainda, mas foi levado pro hospital e lá ele veio a falecer. E a pessoa que atropelou ele não prestou socorro? Não, não prestou ajuda. E aí você estava grávida de quatro meses, como que você recebeu essa notícia? Nossa, muito difícil, né? Você estava junto com ele há quanto tempo? Cinco anos. Era um plano de nós dois, né? Só que infelizmente não deu pra ele aproveitar esse momento. E agora você quer o DNA que vai ser feito com a sua sogra, né, pra colocar o nome do pai no registro? É, porque eles estão pedindo esse exame pra poder pôr o nome dele no registro dela. Quando ela nasceu foi registrada só no seu nome? Só no meu nome. Então precisa desse exame, precisa dessa comprovação? Não tem dúvida nenhuma que o Lucas é pai só por questões de registro? Sim, questão de registro, não tenho dúvida. É, e essa coisinha fofa aí tá recebendo todo o amor do mundo, da vovó, da mamãe, dos irmãos? Tá, graças a Deus. Minha sogra tem me ajudado muito, meu cunhado também e minha família, né, dando apoio. Que é muito difícil tá passando por isso. Imagino. Bom, a gente viu aí a história da Havana, né, que infelizmente tá aí com a bebezinha de pouco mais de um mês sem o pai e sem o nome do pai no registro, que é o principal. E agora o resultado do exame dela, a gente vai saber aí no estúdio do Balanço Geral. Conta pra gente, né, o ex-companheiro da Havana é ou não é pai dessa criança? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,999% do suposto pai ausente, Lucas Rodrigues Dornelis, ser considerado pai biológico da filha investigante Isabele Alves. A Luzia vai te passar o resultado desse exame. Agora ela pode dar entrada na justiça pra colocar o nome do pai na certidão, né, Luzia? Justamente, se ela já tiver dado a entrada, é só anexar o exame ao processo, senão... Eu não dei entrada, eu queria até pedir aqui algum advogado que pudesse me ajudar pra poder dar entrada pra pôr do nome dele no registro. É, se tiver algum advogado, coloca o telefone da produção na tela aí, se tiver algum advogado que tenha condições de fazer essa caridade pra ela, né, de agora com o exame de DNA, dar entrada na justiça, né, pra que ela possa oficializar isso, liga aqui na nossa produção, 3254-9294, que a gente vai ajudar a Havana nesse assunto aí. Havana, ó, parabéns pra você, boa sorte, que Deus abençoe. Onde quer que ele esteja, ele vai estar olhando por você e por essa criança também. Amém. Tá bom? Muita luz pra você. Luzia, muito obrigado, viu? Obrigada, Lárez, tudo de bom. Obrigada aqui pela participação, boa semana pra vocês. Obrigada pra você também.